Oi meus amigos, começando mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lincasco. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não está inscrito, se inscreve agora. Assim que você apertar no nome inscreva-se e você vai ver também o desenho do sininho. Aperta lá. Ele serve para você ser notificado de todos os meus vídeos postados aqui no YouTube. Ou seja, eu posto um vídeo e você vai receber aí no seu celular. Olha, fica ligadinho que a receita de hoje está super gostosa. Eu vou oferecer para vocês um pãozinho de forma feito com aveia em flocos. Existem duas versões para essa receita. Uma tradicional, que nós vamos colocar banana e outros ingredientes que vai deixar maravilhoso. E a outra versão, que é um pouquinho mais salgadinha, que vai levar queijo ralado e orégano. Então, senta aí, fica ligadinho. Se quiser, pega um caderninho, anota os ingredientes e faz também, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Vem para cá. Para essa nossa receita, tanto pode ser utilizado uma banana nanica ou meia banana prata. E então, agora vamos começar amassando bem a nossa banana. Com a nossa banana já bem amassada, vamos reservar por alguns segundos aqui ao lado. E vamos começar colocando aqui em outro recipiente dois ovos. E esses ovos vamos bater bem. Agora, com os ovos bem batidos, vamos colocar aqui aveia em flocos. Vamos também retornar nossa banana e colocar também dentro dos ovos batidos. Mistura tudo. E vamos colocar também aqui mel. Para essa receita, eu estou utilizando uma colher de sobremesa de mel. E mistura bem direitinho todos os ingredientes. com mais uma etapa pronta e bem batida. Pode colocar aqui uma pitadinha de sal. Mexe bem. E agora, por último, vamos acrescentar fermento. Aqui tem uma colher de chá. É só eu colocar e misturar bem. A nossa receita já está pronta, completamente pronta e agora ela vai para o micro-ondas. Antes de colocarmos no micro-ondas, vamos colocar aqui em um recipiente de plástico e nesse recipiente vamos untar com óleo de coco. Mas se você não tiver, pode ser também com óleo normal da sua cozinha. E não vai alterar em nada o sabor da nossa receita. Olha que legal. Nossa receita está pronta. As duas forminhas, ou seja, o nosso tapaué, já também estão untados com óleo. E agora é só despejar essa receita metade em cada uma. Essa receita aqui, ele rende dois pãezinhos. E agora é só levar para o micro-ondas, por quatro minutos, cada um. Agora é só levar para o micro-ondas por quatro minutos. Durante esses quatro minutos que o pão vai estar no micro-ondas, aqui vamos utilizar uma sanduicheira. Já liguei na tomada, ela já está bem aquecida e quando o pãozinho sair do micro-ondas, vem direto para cá, para deixar bem douradinho e deixar bem crocante essa receita. Olha só gente, o pãozinho saiu do micro-ondas. Olha a textura dele. Está bem quentinho. Vou aqui desenformar, colocar em um prato para poder mostrar a vocês. Olha só que maravilha. Vou tentar mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Olha como fica super bonitinho, além de bem fofinho. Agora é só levar aqui ao lado para dar uma tostadinha na nossa sanduicheira. Agora é só colocar aqui na sanduicheira. Você não precisa passar manteiga, não precisa passar nada. Vamos colocar aqui o nosso pãozinho e deixar ele dourar. Agora vamos retirar um do fogo aqui. Olha gente, que cheirinho maravilhoso. Olha a textura e os dois lados bem douradinho. Então agora retiramos um e vamos colocar o nosso segundo pãozinho também para dourar. Agora vamos retirar o nosso segundo pãozinho e vamos colocar aqui no prato. Vamos fazer mais deles e depois vamos rechear e mostrar a vocês. Gente, olha que lindo. Ele fica exatamente no formato de um pão de forma. Então vamos lá. Agora com os nossos pães todo pronto, maravilhoso. Olha só gente, vou mostrar pra vocês de perto a textura como é super macia. Eu não vou quebrar pra mostrar pra vocês porque eu vou preparar agora o meu sanduíche. Então pra cada um desses aqui, eu vou colocar uma fatia de presunto aqui, outra aqui e vamos colocar também queijinho branco. E é só fechar e um sanduíche já está pronto. Eu adoro essa receita e ela é bem saudável, espero que vocês tenham gostado. Olha só, presunto em cada um e queijo branco. Ficou super legal. Mais uma opção dessa nossa receita de pão maravilhoso e pra essa nós vamos utilizar dois ovos. Vamos bater bem e vamos inserir os nossos ingredientes. Agora com os nossos ovos bem batidos, vamos colocar queijo ralado. Vamos utilizar também a nossa farinha de aveia, ou seja, aveia em flocos. E vamos colocar a gente aqui pra dar um sabor maravilhoso, uma colher de chá de orégano. É só mexer bem novamente. Mais uma receita quase toda pronta, ou seja, essa parte está batida. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal e aqui uma colherzinha de chá de fermento novamente, pra deixar esse pãozinho crescer bastante no micro-ondas. Agora é só mexer bem e levar novamente ao micro-ondas por 4 minutos. Novamente vamos untar aqui o nosso recipiente de plástico, ou seja, o nosso tapaué com óleo, nas laterais e no fundinho dele. Todo untado. Agora já podemos colocar a nossa receita. Para essa receita que não vai banana, ele vai toda ela de uma vez no micro-ondas em apenas um recipiente. Nós não vamos dividir ao meio. Agora é só levar ao micro-ondas por 4 minutos. Mais um saindo do forno. Gente, olha a textura. Olha como fica bem fofinho, bem macio. Esse aqui é o com queijo ralado e orégano. O cheirinho está uma delícia. E olha só, ele fica mais altinho. Então esse aqui nos permite cortar ao meio. E vamos fazer um sanduíche maravilhoso também, com esse aqui com sabor mais salgadinho. Mais um pãozinho saindo. Agora vou afastar aqui a minha sanduícheira. E vou colocar os meus pãezinhos aqui. Olha só, gente. Está bem quentinho. E vou fazer esse sanduíche para vocês verem também. Agora vamos fazer também a montagem desse nosso sanduíche. Aqui eu resolvi colocar manteiga. Aí na sua casa, quando você fizer, fica a seu critério. Você pode colocar requeijão, tomate, alface. Mas eu adoro um sanduíchezinho com uma manteiguinha. Olha só, gente. Ele está quentinho. A manteiga vai derretendo. E vou também utilizar o prisunto, que é o que eu tenho aqui em casa. Vocês podem colocar peito de peru, franguinho defumado. Isso aqui pode ser um sanduíche maravilhoso para a sua hora do lanche, para a sua janta. Olha que delícia, gente. Manteiguinha derretendo. Hum, está uma delícia. E agora é só caprichar aqui. Colocar o nosso prisunto. E a nossa receita também já está pronta. Meus amigos, essa é a melhor hora. Vamos provar os nossos pãezinhos, porque isso aqui realmente é um sucesso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu faço essa receita aqui na minha casa, quando eu como esse aqui, que leva banana, me dá muita energia. Às vezes eu procuro comer ele mais pela manhã ou à tarde. E à noite eu faço o que tem o sabor mais salgadinho, que é com queijo ralado e orégano. Esse de banana me dá uma disposição incrível. Então vamos à prova. Depois de provar esse de banana, que eu já conheço o sabor. Mas quando a gente faz um vídeo, ninguém quer perder a receita, né? Tem gente aqui já escondida pela casa, esperando para pegar essa receita. Um deles é o cameraman. Olha só, agora vamos aqui ao sabor do queijinho com orégano, porque o cheirinho está maravilhoso. Hum! Hum! Mais uma receita finalizada. Essa aqui realmente é maravilhosa. Mas olha só, não adianta dizer a você que eu gosto mais a de banana ou que outra pessoa gosta mais a que leva queijo ralado. Vocês têm que fazer em suas casas e vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Receita mais do que aprovada, muito gostosa. Um beijo no coração de vocês, gente. Fica ligadinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Até lá, pessoal! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.